Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Shen. Shen, quando a gente pensa no sistema financeiro nacional, a gente pensa em vários mercados. Então, mercado monetário, mercado acampial, mercado de capitais e mercado de crédito. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse último? Exatamente, o mercado de crédito basicamente oferece financiamento para pessoas jurídicas, que são as empresas, e pessoal física, que é você e eu. Se você pegar alguns exemplos, pessoal física, sempre tem os créditos direto ao consumidor. Crédito consignado, cheque especial. Cartão de crédito, por exemplo. Bising. Exatamente, são alguns tipos. E para pessoal jurídica, você tem um préstimo para capital de giro. Financiamento de máquinas e equipamentos, financiamento de projetos. Tem ACC, ACE também, são capital de giro. Então, esses basicamente são as principais operações de mercado de crédito. Mas quem está envolvido? Quem está envolvido, de um lado tem um banco, que vai conceder empréstimo, que são as instituições financeiras. E de outro lado, são as pessoas físicas e pessoas jurídicas. E muitas vezes, dentro dessa relação, você tem uma classificação sobre operações de crédito, que pode ser curto prazo, médio prazo e longo prazo. E é coisa legal desse mercado, porque tem que ter um certo relacionamento, tem que ter certa regra estabelecida para conceder todo esse empréstimo. E as principais características são, a primeira, valor de empréstimo. É, que importante. Quanto você está pegando de empréstimo. Sim, e esse valor de empréstimo, ele tem que, depois tem uma segunda regra, que é muito importante, como vai liquidar esse valor de empréstimo. Você pode liquidar de uma vez só, só no final da operação, ou você pode fazer em parcelamento. Por exemplo, eu quero fazer em cinco vezes, dez vezes, pagamento mensal, que atenda melhor a necessidade de tomador de crédito. E tem um terceiro, né, garantia. Isso é bem importante, né? Porque ninguém passa dinheiro sem ter uma garantia de que vai ter retorno. Então, para a pessoa física, né, às vezes é o aval, às vezes é o fiador que você tem, às vezes é o imóvel que vai garantir. Pessoa jurídica, às vezes pode ser recebível, às vezes pode ser o próprio produto que está sendo financiado, a máquina, alguma coisa assim, né? Isso, isso, é o pessoal jurídica também que usa esses instrumentos. E aí, claro, um quarto muito, muito importante é a taxa de juros, qual é o custo dessa operação, custo de empréstimo. E esses custos de empréstimo, ele pode ser prefixado ou pós-fixado. Isso vai depender muito da negociação que você tem com banco, por exemplo, prefixado, você já fixa uma taxa de juros, ou mensal, ou diário, ou anual, ou pós-fixado, que é muito utilizado, por exemplo, o CDI, que é muito utilizado pelos bancos públicos, né? Ou bancos, não, bancos privados, perdão. E o banco público, qual é? Ah, teve o TLP, agora vai ter a TLP, né? Exatamente, então, aí você já tem uma ideia como que vai ser toda essa demanda de taxa. Mas é importante também que muita gente fala tal de spread bancário. O que é spread bancário? Spread bancário, basicamente, é a diferença entre o custo de captação do banco que vai emprestar esse dinheiro e o custo de empréstimo para as pessoas jurídicas e pessoal física, está tomando empréstimo. Está tomando empréstimo. Então, essa é a diferença de taxa de juros e o spread bancário. Exatamente, né? Tanto que quando você vai ver empréstimo, pode ser, então, de repente, o CDI mais uma taxinha. Ou o TJRP mais um valor. Então, esse valor é o spread, né? É. E aí, se você olhar também a garantia, lembra o tópico anterior que a gente falou? Garantia, quando você oferece uma boa garantia, ele influencia muito a sua taxa de juros. Uma boa garantia, por exemplo, leva você a tomar um crédito, pegar um empréstimo mais barato em termos de custo de captação, tá? Então, isso é o custo de empréstimo para as empresas. Então, esse é um ponto importante, né? E, muitas vezes, você tem tudo isso, é importante saber por que você pegar esse empréstimo. Por isso que também é importante, muitas vezes, ter o tal de destino de recurso. Ah, você vai usar empréstimo para captar o giro? Tá bom. Você vai empréstimo para o carro? Tá bom. Você vai emprestar, pegar esse dinheiro para, sei lá, comprar a máquina. Então, o destino também é outra característica importante dessas operações. É importante pensar sempre que o valor do crédito, todas as condições, são negociáveis. Então, vai ser sempre diferente. Vai depender muito do que você está financiando, para quê, qual o prazo. Então, cada vez vai ser uma taxa diferente, um prazo diferente, né, gente? E, só para finalizar, muitas vezes a gente confunde um pouco o que é mercado de crédito e mercado de capital. Não são iguais, porque no mercado de capitais, o banco, ele serve só, simplesmente, um intermediário. Ele distribui os títulos emitidos pelas empresas, né, por exemplo, a empresa emite ações, a empresa emite debêntes. Os bancos, ele não fica com essas ações, não fica com debêntes, ele simplesmente distribui, né, para investidores finais interessados a esses títulos de valor imobiliário. Então, nesse caso, o banco, ele não se envolve, ele não fica com esses títulos na sua carteira. Não fica com risco também, né, gente? Exatamente. Ah, legal, acho que é para ter uma noção do que é o mercado de crédito, né? Então, se vocês gostaram, curtam a gente aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, até.